Mas assim, eu sou um pouco... Chateada. É, meio revoltada. Já é um ponto negativo desse país, que é... Que não faz sentido. Bom dia, estamos aqui na Sérvia, em Belgrado. Gente, ontem a gente só ficou trabalhando e fomos no mercado. As coisas aí que a gente achou já bem... Nossa, eu tenho um olho todo. Jogou um balde de água no apartamento e tinha gente sentado embaixo. Quase que molhado quem estava embaixo. A gente achou as coisas aqui, os preços do mercado bem parecidos com os do Brasil. Bem mesmo, achei bem tranquilo. Na verdade, algumas coisas até um pouquinho mais baratas. E hoje a gente vai passear. Então a gente vai mostrar aqui pra vocês o que a gente vai fazer. Lembra de se inscrever no canal aqui embaixo e já deixa o seu like também. A gente tá aqui na parada de ônibus. A gente tá ficando num AirBnB. E a gente vai pegar o ônibus pra poder turistar. Mas assim, eu tô um pouco... Chateada. É, meio revoltada. Já é um ponto negativo desse país, que é... Que não faz sentido. E é o mais difícil que a gente tá achando até agora. A gente descobriu que o transporte público aqui, no caso, tem ônibus. É aquele tram, que é o que anda sobre trilhos ao lado dos carros. Que aqui você tem que comprar a passagem por SMS. Mas você tem que ter um número sérvio pra poder mandar mensagem. Tem que ter um número sérvio pra conseguir comprar. E a gente não conseguiu. Tentou mandar SMS. Só que o nosso número tá lá da Bosnia. E a gente tava vendo outros aplicativos de transporte. A gente descobriu aqui o Cargo. Só que a gente tá tentando colocar o cartão de crédito lá. Nenhum cartão vai. Não sabemos porquê. Só dá pra colocar cartão. Não dá pra selecionar pra pagar no dinheiro. Então a gente tá aqui na parada. Mas não conseguimos comprar passagem. Vamos pegar ônibus sem pagar mesmo. Já aceitamos que vai ser isso. Mas não faz sentido nenhum pra quem colocar. Comprar passagem de transporte público em SMS. Se a gente conseguir, a gente vai falar aqui no vídeo. E já deixar a dica pra você. Bom, começando os passeios aqui pela Praça da República. Esse aqui é o coração da cidade. E aqui tem a estátua de um cara. Que eu vou ter que deixar o nome aqui na tela. Porque eu não sei pronunciar. Mas ele foi um líder visionário. Que ajudou aqui. Teve um papel muito importante na independência da Sérvia. E saindo já aqui da praça. Caminhando por aqui. A gente chega na rua Oblicev Venak. Que é uma das ruas mais charmosas aqui de Belgrado. E tem vários restaurantes, cafeterias. É bem bonita. Um update aqui. Descobrimos que tem aplicativo. Que dá pra comprar passagem do ônibus. Mas... Um update virou... Uma atualização. Ah, tá. Porque eu já pensei que a gente... É porque agora ela está pensando em inglês. Ah... Como é que é o nome da palavra mesmo? Ah, é o update que eu esqueci. A gente descobriu como que faz pra... Pra... Tem um aplicativo. Mas a gente não consegue cadastrar o nosso cartão. Tem outros aplicativos de táxi que o cara do Airbnb passou pra gente. Mas a gente ainda não fez teste. A gente vai testar e vai passar tudo pra vocês aqui nesse vídeo. Aí a gente não sabe o que que é... Por que que o cartão não vai também. A gente tentou dar uais e tentou... Dos bancos mesmo. Bom, e Belgrado é uma das cidades mais antigas da Europa. E ela tinha uma posição bem estratégica. Que é no encontro dos rios Danúbio e Sava. Então isso fez com que vários impérios se interessassem por aqui. Se interessassem. Então aqui a gente vê muita influência de vários deles. Tanto na arquitetura quanto na cultura. A gente veio aqui no restaurante Tri... Se-sira? Se-bira? Agora não lembro. Vou deixar anotado. E aí eu pedi isso aqui. Porque tava lá no cardápio. Nem entendi o que que era. E era... Dizendo que era comida sérvia. Tava na parte da salada. Achei que teve uma salada. Aí no final veio só isso aqui. E agora eu pedi outra coisa pra comer. Porque eu nem sei como comer isso aqui. Pronto. Eu pedi uma salada grega. Estamos aqui próximo ao hotel Moskva. Que... A tradução é Moscow. E ele é um... Um marco importante. Bora que eu sinalcava. E ele é um marco importante não pela arquitetura. Mas porque ele já hospedou muita gente importante. Como Albert Einstein. Robert De Niro. Jackie Chan. Então... Olha só. Estamos no mesmo lugar que o Albert Einstein e o Einstein. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Logo atrás da igreja tem esse parque. Que é o Parque Tasmagidã. E aqui tem um monumento em homenagem às crianças que perderam a vida no bombardeio da OTAN em 1999 a gente acabou de passar aqui no museu do tesla mas eles não aceitam eu não aceitam cartão e daqui a pouco vai começar a gente para trocar dinheiro agora a gente vai demorar o tempo cravado para poder voltar a tempo de poder entrar só que é muito arriscado então o que a gente vai fazer a gente vai pegar deixar para outro dia e agora a gente tá indo ali no templo de são salva vamos lá conhecer e o museu ele funciona só guiado e aí sai de hora em hora e aí tem os horários lá que estão em inglês outros em servo e aí a gente não iria concentrar o próximo horário que a gente vai depois outro dia estamos chegando aqui no templo de são salva e essa que é uma das é a maior igreja ortodoxa da da europa e uma das dez maiores do mundo é é muito grande muito bonita a gente entrou ali na igreja é bem bonito lá dentro eu tava lendo aqui a informação e a gente vai descobrir que essa que não é a maior da europa ela é a maior da região dos balcãs e uma das maiores do mundo mas no caso é uma das maiores igrejas ortodoxas do mundo não das igrejas no geral disso eu não sei bom então esse foi nosso dia aqui mas ainda vamos conhecer mais coisas e só para encerrar o dia de hoje mesmo agora a gente vai voltar a pegar o ônibus para voltar para o rb e eu já tinha encerrado o vídeo mas uma coisa muito legal de pegar o ônibus aqui é que tem os horários então a gente vê qual o número do ônibus que a gente tem que pegar esses daqui e do lado tem o tempo que vai levar para chegar para ele chegar então aqui o ônibus 36 vai levar dois minutos para chegar então você consegue ter um santo bem legal bom dia mais um dia aqui em velgrado e é o nosso último dia é hoje a gente já tá indo embora a gente vai lá para a pristina que fica no kosovo e eu achava que a gente só ia amanhã eu tenho anotado na minha agenda que a gente iria hoje mas na minha cabeça é a gente chegou aqui na quinta-feira passada e eu achava que a gente ia embora na quinta-feira dessa semana e hoje é quarta aí ontem o rapaz da rb mandou mensagem agradecendo falando que o check-out era hoje aí eu como assim e fui olhar e o check-out era hoje e ontem choveu o dia todo aí eu até falei para o Luiz não não vamos sair hoje não não quero pegar chuva a gente ainda vai ter amanhã o dia inteiro para passear então a gente vai passear amanhã só que hoje em dia tá indo embora então não temos o dia inteiro a gente tem que fazer o check-out do rb às 10 da manhã e aí a gente resolveu acordar às 5 para poder conseguir fazer mais um pouquinho dos passeios que tinha para fazer infelizmente a gente nem vai conseguir ir no museu do tesla nem do da iugoslávia e aí a gente veio aqui agora então no parque Kalimagdan para poder conhecer aqui também aqui onde tem o forte e daqui da Fortaleza dá para ver o encontro de dois rios que são os rios Danúbio e Sava essa aqui é a estátua de Victor ela tá escura porque o sol tá batendo bem atrás dela então tô numa posição aqui um pouco desfavorável mas é porque a frente dela é essa aqui e ela foi construída para comemorar a vitória de Sérvia e Sérvia nas guerras balcânicas e aqui ó dá para ver melhor a junção dos rios e aí de acordo com o que eu tô vendo aqui no mapa esse aqui é o rio Sava e esse que passa aqui é o rio Danúbio então é que eles se encontram aqui tá uma luz malhando a estátua mas é porque fica filmando bem a bunda por isso que eu tava filmando de lá aqui tem o museu militar também inclusive se não me engano Belgrado foi a primeira cidade a ser bombardeada na primeira guerra mundial o parque aqui é bem bonito e infelizmente a gente não vai conseguir conhecer os museus porque eles só abrem as 10 horas tem o museu da Iugoslávia e do Tesla né que eu falei só abrem 10 horas e 10 horas já é o nosso check out nosso ônibus já é meio dia então ficaria bem apertado mas foi isso aqui de Belgrado a gente gostou bastante da cidade e lembra de se inscrever no canal aqui embaixo porque tem muitos vídeos aqui no canal dos lugares e ainda vão ter muito mais então já ativa o sininho também para você receber o vídeo sempre que a gente postar e deixa o seu like se você gostou desse até o próximo e aí